Fala pessoal, siga aqui, trazendo hoje pra vocês a build perfeita de Dual Blades em Monster Hunter World Iceborne. Então se você quer ter um norte para seguir desde o começo do jogo, uma build testada e comprovadamente útil para todas as situações, e sabendo exatamente o que coletar, qual monstro matar e até onde ir, essa daqui é a build perfeita pra você. O foco aqui será em fazer uma build de Dual Blades focada em dano crítico. Sabemos que essa arma é uma das armas mais rápidas do jogo, portanto tem um bom benefício sim de ataques elementais. Porém, builds elementais são bem complexas e exigem um trabalho muito grande para funcionarem bem, ainda mais se tratando de Monster Hunter World, onde o foco do jogo é propositalmente em dano bruto. Sendo assim, aqui eu trago pra vocês uma build explorando todo o potencial de dano puro, se utilizando de críticos para aumentar exponencialmente nossos danos, e claro, com conforto para não deixar você totalmente indefeso aí contra os monstros. E como de costume, não vamos focar aqui em armas defensoras nem em armadura guardiã, e o motivo é simples, esses itens vão te deixar mal acostumado com uma dificuldade que não é real do jogo. Usar eles é basicamente jogar no Easy Mode, e se você tem a expansão Iceborne, ela vai te punir e muito ao usar esses itens, logo a vantagem de ser forte no começo é bem questionável. Sendo assim, vamos fazer o leveling da build de maneira orgânica, de uma forma que você sim ficará forte, porém aprendendo a jogar no processo, beleza? Dessa forma, a primeira etapa da build é a seguinte, Machadinhas, Pulsar 2, Elmo de Kadashi, Armadura Óssea, Havam Braços de Barrote, Cinturão de Jagras e Grevas de Culo. A arma é da Árvore de Osso, e você vai descer ela para a Árvore de Tobi Kadashi, assim que for liberada. A Armadura Óssea você consegue coletando ossos no chão, e o restante das armaduras não tem segredo. Você pega elas de seus respectivos monstros, sendo o próprio Tobi Kadashi para o capacete, o Barrote para a luva, Grande Jagras para o cinto e Kuluyaku para a bota. Não se esqueça de sempre ir evoluindo a sua arma conforme for avançando nas missões, pois até o nível 3 você não terá problemas nenhum em evoluir ela no ranking baixo. E com essa primeira parte da build conseguimos passar todo o ranking baixo do jogo, e entramos sem problemas no ranking elevado, depois do confronto ali com o Zoro. Chegando aqui, iremos fazer nosso primeiro upgrade na build para ranking elevado. Nessa versão iremos usar os seguintes equipamentos, Corre Lâmina Bebe Sangue, Elmo de Kadashi, Armadura Óssea, Havam Braços de Odogaron, Cinturão de Odogaron e Grevas de Odogaron, sendo todas as partes alfa. A arma é a evolução da de Tobi Kadashi, porém agora ramificamos para o Odogaron, que é uma das Dual Blades mais fortes do jogo base, quando o assunto é ter crítico alto e boa afiação. O capacete, bem como a armadura de peito, segue o mesmo padrão das versões anteriores, porém aqui precisamos das versões de ranking elevado deles, então sim, você vai ter que trocar o seu capacete e peito anteriores para poder ter acesso a esses daqui. Porém, zero segredo, o capacete é do Tobi Kadashi de ranking elevado, então só matar ele, e o peito você pega em ossos no chão nos mapas de ranking elevado. As demais partes da armadura são do Odogaron, que é o mesmo monstro que você vai precisar matar para pegar a sua arma. Acredito que você não vai ter problema em encontrar esses itens necessários para fazer a build até aqui. Porém, se ainda assim tiver com dificuldades em achar algum material, eu recomendo usar o site mhworld.kiranico.com. Esse é um dos maiores databases de Monster Hunter World que temos atualmente. O site está em português Brasil, logo fica muito mais simples fazer uma busca nele. E ali o site mostra exatamente onde conseguir os materiais que você precisa. Com essa versão em mãos, já começamos a ter um esboço do que iríamos ter lá no endgame, com a build chegando já a 40% de crítico. E amigos, isso é muito nesse nível do jogo, pois absolutamente nada te daria tanta chance de crítico sem usar nenhum engasso ou amuleto. Em 40% de chance de crítico, você já garante que em 4 a cada 10 de seus acertos sejam críticos, o que aumenta o seu dano total nesses ataques em 25%. E vendo que a Dual Blades é extremamente rápida em seus ataques, acertar mais de 10 golpes não é nada difícil, o que vai garantir uma boa taxa de crítico. Dessa forma, você já tem um molde base para a build em mãos, para começar a focar melhor em sua gameplay enquanto progride na campanha. E claro, sempre vai evoluindo a sua arma. Essa arma será sua amiga durante muito tempo. Então, quanto mais evoluir ela, mais dano você vai causar ao monstro. E com essa versão, você já consegue chegar até os dragões anciões do jogo base, perto do fim da campanha. E ali que iremos fazer o nosso próximo upgrade na build. Nessa etapa, iremos evoluir ainda mais a nossa arma de Lugaron, já ganhando o fio branco, uma das poucas armas que tem esse nível de fio no jogo base de forma tão simples. E claro, isso se traduz em dano, pois quanto melhor for o fio da arma, mais dano ela causa. Já em armadura, usaremos as seguintes partes. Cabelo de Dante, jaqueta de Dante, garra de Cuxala, cinturão de Lugaron, botas de couro de Dante, sendo luva e cinto beta e o restante alfa. Aqui, como de costume, já coloco um amuleto, que no caso é o de crítico. E ao invés do manto, recomendo usar o reforço de afinidade, que aumenta ainda mais a sua chance de crítico quando estiver ativo. Sobre as armaduras, a luva você pega do Cuxala da hora, e o cinto é o mesmo do Garon, que você matou antes. Só que agora iremos usar a versão beta dele, em vez da versão alpha, então você precisa fazer um novo cinto de Lugaron. E isso é importante devido aos engastes que também vamos começar a usar. Logo, faça essa troca. Porém, o capacete, peito e a bota são de missões de evento. E pelo nome, já dá pra saber que são do evento de colaboração com Devil May Cry. E o nome do evento é Código Vermelho. Esse evento consegue fazer ali pelo ranking 14, logo dá pra fazer ele pouco antes aí do boss final do jogo, que nos dá ótimas peças de armadura pra trabalhar nessa parte do game. E aqui, já contando com os adornos, temos uma build que atinge 100% de chance de crítico, tranquilamente, usando o reforço de afinidade. E caso você não queira usar o reforço de afinidade, você ainda tem 90% de chance de crítico já intrínseco na build, acertando as partes fracas e amolecidas do monstro. Então o reforço de afinidade é só pra pegar o 100%, mas se você quiser utilizar algum manto, fique à vontade. Nesse ponto, já colocamos também duas habilidades de conforto muito importantes para qualquer jogador de dobleze, que são Maratonista e Tempo de Esquiva. A habilidade Maratonista faz com que você gaste menos vigor com ações que gastem continuamente o vigor, que é o caso do nosso Demon Mode. Logo, com essa habilidade, você mantém esse modo por muito mais tempo, vendo que no nível 3, ela reduz em 50% o gasto de vigor. E a Tempo de Esquiva faz com que nossas esquivas fiquem mais fáceis, tendo uma janela maior para desviar dos ataques dos monstros. As lâminas duplas são armas totalmente ofensivas, não tendo nenhuma habilidade defensiva em Monster Hunter World. Logo, você vai depender única e exclusivamente da sua habilidade em esquivar. Dessa forma, Tempo de Esquiva é sem dúvidas a melhor habilidade de conforto que você tem à sua disposição se você estiver jogando de Dual Blade. E com essa versão da build, você irá conseguir fechar a campanha do jogo base tranquilamente, bem como fazer todo o conteúdo extra, como Devil Joe, Lunastra, Kuvitaroth, Lashen e até mesmo o próprio Behemoth. Porém, caso tenha Iceborne, aconselho-o ir direto para lá. E ali essa build irá aguentar bem até você chegar no Tigrex. Porém, você vai ver que estará começando a demorar muito para matar os monstros. E caso erre uma Esquiva, a punição será bem dura. Logo, é hora de fazer o próximo upgrade para deixar a sua vida mais fácil. Aqui nessa versão de Ranking Master, iremos aposentar a nossa Dual Blaze de Odogaron. Iremos usar no lugar a Dual Blaze do Kuluyaku de Ranking Mestre e evoluirá ela para o Ranking 2. Já em questão de armadura, iremos usar Elmo Fulgurante, Armadura de Anja, Avambraços de Kulo, Cinturão Fulgurante e Grevas de Kulo. Sendo aqui o Capacete Beta e o restante Alpha. Nessa versão, já podemos deixar o nosso reforço de crítico de lado também. E a recomendação aqui é colocar o Manto da Evasão. Todos esses monstros você possivelmente já deve ter passado com a versão da build anterior. Então, zero problema neles. Essa será uma versão bem tranquila para você fazer e será uma versão bufada da build anterior, porém com literalmente o dobro de defesa e dano. Aqui já conseguimos 100% de chance de crítico em partes fracas do monstro, por conta da exploração de fraqueza. E a habilidade Reforço Crítico aumenta o nosso dano crítico de 25% para 40%, que é um senhor aumento de dano. Fora, é claro, que essa arma tem muito mais dano base do que a que estávamos usando antes. Ainda mantivemos o Marathonista na build, porém infelizmente perdemos o tempo de esquiva, pois nessa versão eu tentei enfocar em algo mais ofensivo, acreditando que você nessa etapa já está jogando bem melhor de Dual Blade, sabendo se posicionar melhor e conseguir fazer esquivas mais eficientes. De qualquer modo, o Manto da Evasão vai ser seu amigo aqui. Ele também te garante uma janela maior de esquiva e quando estiver com ele equipado. Além disso, se fizer uma esquiva no momento certo com ele equipado, você ganha um bônus de ataque. Então o Manto da Evasão vai te ajudar bastante nesse período da build sem o tempo de esquiva. E com essa versão da build, eu foquei em pegar partes de armadura que já suprem boa parte das habilidades chaves da build para não ter que depender muito de adornos, porém ainda iremos precisar de alguns adornos simples. E que acredito que nessa etapa da build você já tenha todos, se não boa parte deles. Mas se ainda não os tiver, recomendo dar uma olhada nesse vídeo aqui, onde eu falo os melhores lugares para farmar adornos, seja no jogo base, durante a campanha de Iceborne ou no endgame. Com certeza vai te ajudar muito no seu farm, vai agilizar o processo de conseguir esses engastes que eu estou utilizando aqui na build. E com essa versão aqui, você já consegue zerar a campanha da expansão sem maiores problemas. E ir para as terras-guias, onde iremos começar o nosso farm para liberar o último nível de leveling da build. E nesse último nível, iremos usar as gêmeas quebra-luz, elmo braquídeum, armadura de presa gélida, abraçadeiras de braquídeum, cinturão de odogaron e grevas de garuga. Todos eles sendo beta. O amuleto iremos trocar pelo do desafiante, e os mantos fica a sua escolha, porém a recomendação aqui é o manto da evasão e colocar o manto temporal como secundário. Com essa versão da build, temos uma evolução absurda em todos os aspectos anteriores. Temos todo o poder do dano crítico de 40% a mais, bem como 100% de crítico em nossos ataques, por conta de habilidades como o Ditador 7 e exploração de fraqueza. Além de um aumento relevante de dano pelo próprio Ditador 7, mais o ataque 7. Voltamos com o nosso tempo de esquiva, mas agora ele está nível 5, o que é absurdamente confortável para qualquer jogador de doublades. Bem como mantivemos Maratonista, e adicionamos Reforço de Prendedora para facilitar o ferimento aos monstros, e ainda temos Ressuscitar, que é uma habilidade bem interessante para quem joga de doublades, pois ela faz com que gastemos menos vigor, e melhore ainda mais a nossa esquiva quando estivermos sob o efeito de um status anormal. Eu tenho que usar a queimadura, por exemplo, o efeito de congelado e afins. Então enquanto você estiver sob esses status, você tem uma esquiva melhor e você gasta menos vigor, o que é excelente. Sobre os equipamentos, a arma é do Braque Colérico, e duas partes são dele também. Então se prepare para uma luta complicada aqui. A amadura de peito é do Bariote Presagélida, o cinto ainda é o nosso fiel cinto de Odogarum Beta, e a bota é do Yangaruga. Tirando o Braque Colérico, o restante eu acredito que será bem tranquilo para ser farmado. O Braque Colérico mesmo é o que vai dar um trabalhinho para você. E a escolha do peito do Bariote Presagélida é por conta dele já ter três pontos em ataque, dois em gastos bons, porém ainda assim ganhamos de brinde a habilidade do set dele, que com uma parte nos garante o bônus de mais 5% de dano nos ataques iniciais, além de causar atordoamento com eles. Não é algo que você vai usar muito na sua Down Blade, onde eu foco realmente é você ficar correndo com arma e punho. Mas se veio de graça, não vamos reclamar. Então tente usar esses ataques iniciais, que é o ataque que você saca a arma focando na cabeça do monstro, porque quem sabe você não consegue derrubar ele atordoando por conta dessa habilidade extra, né? Dito isso, essa build é bem forte. Com ela você consegue fazer monstros, como Safjiva, Alatron, Fatalis e até mesmo os monstros AT, a Velcana AT e a Namiel AT. Porém, é sempre importante lembrar que para o Alatron é necessário fazer algumas alterações, afinal ele exige dano elemental. Logo, a recomendação é usar a arma do Bariote Presagélida e trocar o seu amuleto por um amuleto que tenha dano de gelo. Dessa forma, você vai conseguir fazer o Alatron sem precisar modificar muito a sua build, mantendo ali basicamente o core inteiro dela. Porém, como de costume, essa ainda não é a versão final da build. Ainda temos o último nível dela, a perfeição, por assim dizer. E para ela funcionar, teremos que passar pelo dragão negro Fatalis. Dito isso, iremos usar basicamente tudo do Fatalis, desde a sua arma até a sua armadura. A armadura inteira sendo a beta. E nessa última versão da build, iremos manter basicamente o mesmo core da build anterior. Porém, o conforto que só o Fatalis pode nos oferecer. Mas atenção, essa versão final exige muitas joias raras. Então, fique atento que aqui, você vai precisar farmar e muito para que ela funcione. Pois, sem as joias exatas, a build simplesmente vai ficar mais fraca do que a versão anterior. E não vai compensar você fazer ela. Então, não é questão de, ah, não tenho adorno, eu vou fazer. Não, se você não tiver adorno, a build não funciona. Se compararmos ali lado a lado, vemos que em termos de habilidades, temos basicamente a mesma coisa. A adição aqui é mais pontos em olho crítico e a adição do artesanato. Isso não é para deixar a build mais forte, e sim viável. Vendo que a arma do Fatalis este é uma das piores fiações do jogo. Além de possuir crítico negativo, o que nos força a usar olho crítico 7, única e exclusivamente para termos o crítico parecido com a build anterior. Além de precisarmos também colocar um aumento de afinidade na arma. E mesmo assim, com essa build chegamos somente a 95% de chance de crítico, ao contrário do 100% da build anterior. Se você quiser pegar 100% de crítico com essa build, você precisa colocar dois aumentos de afinidade na arma, o que tira um pouco o conforto da arma anterior, que você pode colocar mais ataque, regeneração de vida e afins. Então por que fazer ela, Zig? Por que ela é a perfeição? Bem, como disse, é uma build complicada de montar e vai exigir muitos adornos raros para simplesmente fazer a build rodar. Porém, ao fazer isso, você tem a arma mais forte de dano puro em mãos, com mais de 550 de dano base com agitador ativo. Fora que esse dano ainda aumenta em 40% com seus ataques críticos, que são basicamente 100% do tempo, fazendo com que você tenha algo em torno de 800 de dano base. E isso, amigos, é muito dano para uma Dolblade. O suficiente para acabar com a maioria dos monstros do jogo em questão de poucos minutos. Fora que ainda temos todo o conforto do 7 do Fatales, que nos dá mais 100 de vida e vigor, fazendo com que as comidas da cantina possam ser escolhidas de uma forma a priorizar os buffs, e não somente um aumento de vigor ou um aumento de vida. E a habilidade fio navalha real que faz com que reduza a chance de perder o fio da arma durante ataques, deixando muito mais tranquilo a manutenção do fio da arma. Então você vai parar menos vezes para afiar a sua arma durante a luta. Em resumo, essa build é absurda quando se trata de dano bruto para a Dual Blade, e não fica atrás das builds de dano elemental nem um pouco. O ponto negativo dela é realmente os adornos, mas seguindo o leveling aqui no vídeo, definitivamente você vai chegar nela de forma bem orgânica, com uma pré-build tão forte quanto essa versão final. De qualquer modo, sinta-se livre para fazer a alteração que achar melhor para o seu estilo do jogo. Espero que vocês tenham gostado da build, e se gostaram, deixa aquele like para fortalecer o vídeo, e se inscreva caso não seja inscrito, para ter acesso a todos os vídeos como esse aqui do canal. E muito importante, deixe aí nos comentários qual a próxima build perfeita que você quer ver aqui no canal. A arma que tiver mais comentários pode ser a próxima aparecer aqui. No mais é isso pessoas, eu vou ficando por aqui, valeu e até mais! Música 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 Música